Então vamos começar pelo eteno, enquanto nos alcançamos começamos pelo metano. Se for 3, vamos ter C3. H2 vezes 3, vamos ter 2 vezes 3, são 6. C3, H6 vai ser o propeno. Então vamos colocando a terminação eno à medida em que nós vamos caminhando. E terceira subfunção, característica também. A dos alcinos, subfunção alcinos. Nos alcinos também temos uma fórmula geral diferente da dos alcinos, mas se prestarmos um pouco de atenção, se tivermos nos esquecido da fórmula geral dos alcinos, é só olharmos para a fórmula geral dos alcanos, onde temos mais 2, vamos colocar menos 2. Porque a fórmula é relativamente semelhante. Então, eu lembrei-me, lembro-me sempre da fórmula geral dos alcinos, mas provavelmente eu faço confusões entre alcinos e alcinos, é só fixar que nos alcinos nós não adicionamos nada, termina nos 2, nos alcinos nós subtraímos a mesma quantidade que adicionamos nos alcinos. Então, fica o consenado da 2 em menos 2. Também são insaturados, também aperta insaturados. A diferença entre os alcinos e os alcinos é que nos alcinos nós temos a ligação tripla entre átomos de carbono. A semelhança é porque nos dois, o composto mais simples é constituído por 2 átomos. Então, aqui começamos com o eteno e aqui vamos começar pelo etino. Então, nos hidrocarbonetos a nomenclatura acaba sendo facilitada com o nome da subfunção. Nos outros, se calhar, vamos ter alguns problemas, mas nem tanto. Então, quero dizer que a nomenclatura, a terminação é hino. Então, vamos ter etino, propino, CN. N igual a 2, vamos ter C2. 2 vezes 2 são 4, menos 2 são 2. Então, C2H2 é o etino, o etino ou acetileno, o principal constituinte que é usado pelos soldadores dos maçaricos. Então, essas são as três funções básicas, mas a principal, a que acaba dando origem a outras funções, é a função dos alcinos. Mas, podemos continuar, aqui temos os cicloalcanos, podemos ter os cicloalcenos. Se vem ciclo, o prefixo ciclo, já nos dá a indicação de uma cadeia fechada. Então, é difícil nós trazermos aqui uma fórmula geral. Se dá, a cadeia fechada dos alcinos vai ser um cicloalcano, a cadeia fechada dos alcinos vai ser um cicloalceno. Vamos perguntar, existe cadeia fechada dos alcinos? Essa vai, não existe, vamos ter outras. Eu vou colocar apenas aqui os nomes, cicloalcanos. Então, vamos ter na nomenclatura ciclo, o prefixo ciclo e a indicação de que a cadeia é fechada. Pouco nós falamos dos cicloalcenos, mas existem, não é? Podemos colocar aqui cicloalcenos. E os poços aromáticos, que são o grupo mais importante dentro da cadeia fechada, não é? Compostos aromáticos, esse nome de aromáticos, deve ser o cheiro, que é um cheiro agradável desses compostos. Normalmente, o que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar uma espécie de um anelo. Esse anelo sobrevive, vou dizer assim, devido a uma rotação da ligação dupla que existe entre átomos de carbono. Rotação porque não é uma ligação fixa. Essa ligação do carbono, essa dupla ligação que se estabelece. Vamos supor que aqui temos um, aqui temos dois, três, quatro, cinco e seis, são átomos de carbono, não é? Esse exenio aqui tem seis átomos de carbono. Então, a ligação dupla entre o carbono seis e o carbono um, entre o carbono dois e três, entre o cinco e quatro, pode-se mover de tal modo que passe para o carbono um e dois, e esta passe para o três e o quatro, e esta passe para o seis e cinco. Então, é por isso mesmo que, para evitar a colocação, cada um colocar como bem entendesse, temos aquela bolinha que se apresenta nos compostos aromáticos. Então, essa indicação da bolinha quer dizer que a dupla ligação está em movimento, aquilo que nós chamamos de ressonância. Então, esse é um composto que a ligação dupla vai se deslocar de um conjunto de átomos de carbono para o outro. Então, aqui nós temos o composto básico, que é o benzeno. Então, com a substituição dos hidrogênios, dos outros carbonos, nós vamos ter os derivados dos diferentes componentes dos compostos aromáticos. Podemos ter as anilinas, mitilamina, finilamina, etc., etc., então tudo depende de como nós colocamos. Mas é importante que eu saiba que a base da nomenclatura dos compostos aromáticos é o benzeno. Então, vamos ter os derivados de outra forma. Poderíamos colocar aqui os alcaldienos, poderíamos colocar mais, mas eu prefiro trazer os mais básicos, não vou dizer o mais simples ou o mais complexo, mas os básicos, porque são esses que compõem a nossa matéria da décima classe. Então, daqui nós vamos ver quais são as principais reações de cada uma dessas funções. Propriedades físicas, nós falaremos na próxima aula. Interessa-me aqui, eu vou juntar, porque tenho aqui espaço, vou juntar aqui na mesma coluna onde coloco a nomenclatura, vou colocar principal reação, para não termos que... Então, quando falamos de principal reação, estamos a falar das propriedades químicas. Então, se estiverem lembrados, dissemos que os carbonos, os átomos de carbono e os alcaldes estão saturados. Uma ligação simples atrás de outra ligação simples. Então, a reação provável, e a mais comum e é importante, nesse caso em que nós temos um carbono saturado, esse carbono está ligado ao outro, mas todos eles totalmente preenchidos, não temos como adicionar nenhum elemento novo dentro dessa ligação. Então, a reação principal dos alcaldes é a reação de substituição. E o que é que nós vamos substituir? Será que vamos substituir carbonos? É lógico que não. Nós vamos substituir os ligantes, que são aqueles que vão completar a estrutura do carbono. Vamos substituir os hidrogênios. Então, é a reação de substituição. Então, podemos ter a substituição por halogênios, podemos ter a substituição por ácido nítrico, podemos ter a substituição por ácido sulfúrico, e cada uma dessas substituições é por halogênios, vamos chamar de, se for halogenação, vamos chamar de halogenação. Se for com cloro, podemos designar de cloração. Se for com o ácido nítrico, vamos chamar de nitração, e se for com o ácido sulfúrico, podemos designar por sulfunação. Nos alcénios, os alcénios, característica principal, a existência de insaturação, quero dizer que temos uma ligação dupla entre átomos de carbono, e é possível nós adicionarmos qualquer outro ligante. Mas, para que isso aconteça, é necessário que se rompa a ligação dupla, porque o que nós temos que evitar ao escrevermos as reações, ou ao escrevermos as fórmulas, é que o carbono tenha mais do que quatro ligações. O carbono deve ter quatro ligações. Então, nós temos que evitar isso, então, observando isso. Então, para terminar por hoje, vamos só aqui recordar, porque eu sei que vocês já falaram disso, que a principal reação dos alcénios é a de adição. Então, na próxima aula, nós iremos continuar com as propriedades químicas, as principais reações dos alcénios, alcénios e outros compostos orgânicos. Quero crer que serviu a revisão, a preparação para os testes finais, que já vamos ter a tarde da próxima semana. Foi um prazer estar convosco. Quero-vos desejar uma ótima semana de estudo, de preparação. As brincadeiras acabaram, não é? As festas vão nos deixar para depois, nos ensinamos. Bom dia, boa semana, até lá. Bom dia, boa semana, boa semana.